Bom dia amores Na espera como há, Bolsonaro bem direito Na espera como há Só não sei como deve ser Este é um vídeo que não leva mais de que 7, 8 minutos no máximo Apenas Para dar-vos uma informação Algo que está na consciência Precisamente No Ministério do Interior Suma que vou saber Devido a tantas denúncias Tantos ataques Tantas provas apresentadas Contra Bocha Candé Bocha Candé Bocha Candé acabou para tirar-o No Ministério do Interior Mas é tirado e que a sinta bem que se saída Nenhum 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 Que a sinta bem Que movimentação que a faça Tirando Bocha Candé Do Ministério do Interior Para a Agricultura Porque a nosso turno Não sabia como há tudo instituições na Guiné-Bissau Praticamente Precisando de justificativos No que toca a parte financeira Excepção Do Ministério do Interior O Ministério do Interior Que é obrigado a declarar Que é que está fácil de dinheiro Basta só ir falar Com uma empresa de 1 bilhão de frango de 100 reais Para a prevenção por exemplo É nadal E que a precisa de justificativos Então Bocha Candé conseguiu montar uma estrutura A nível interno do Ministério do Interior Onde é que nada Que a pura pode acontecer Movimentações de taco De droga por exemplo Também Bocha é na ribalta Suma que tem estado Bocha é uma das pessoas mais ricas Dentro da Guiné-Bissau Então movimentação Com uma recisão que eu faço assim Bocha de Ministério do Interior Para a Agricultura Que é coisa que caiu bem E que entra bem E que entra direito Nascer familiar E de amigos próximos de Bocha Candé Mas não vai por parte Substituto do Bocha Candé Que é ser do Sandifati Há que dar ao César o que é do César E um grande operacional E um grande militar Formação E de raiz Na área militar Ninguém Absolutamente ninguém Capuricina Sandifati Estratégias Ou métodos Ou formato De condução De qualquer Atividade A nível militar Dentro da Guiné-Bissau E alguém Que quadro Formado Na área militar E alguém Licenciado Na área militar Mas Tem que tomar muita atenção Pode ouvir O que é que Bocha Candé Fazer Depois da movimentação De Bocha Candé Para a Agricultura Coisa que fica eles Drito Ana Candé Ana Candé Esposa De Bocha Candé Logo dia seguinte Ontem Ontem E foi terça-feira Ontem terça-feira Dia 1 de novembro Ana Candé Baica e viaturas Para o Ministério do Interior E retirar E mandar retirar Todos os equipamentos Que estavam na sala de ministro Que são de sofás Secretárias Estantes Filiguríficos Tata-tata Tudo e mais alguma coisa Mas que coisa E cada Bocha Candé Tudo que equipamentos E do Ministério do Interior Governo Que mobilha Espaço Para cada Membro do Governo Se é secretária Se é computadores Se é sofás Se é filiguríficos Tudo e mais alguma coisa Mas Ana Candé Esposa de Bocha Candé Com todo o abuso De uma forma abusiva Pabela e acha como Eles intocáveis Na Ministério do Interior Baica e viaturas E retira tudo Tudo Absolutamente tudo E mais alguma coisa Dentro De sala Pertencente A Ministro Pabela e fala como Se se homem cara assim de lá Ninguém tem gana assim de lá É inadmissível 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 Irmãos Inadmissível Como se não bastasse Bocha Bojan Candé Filho de Bocha Que tanto programa Que pendura de arriba dele E também mais E vai ajudar a mim E garante Na retiratura De lá dentro Suma-se contra Ministério do Interior E com uma instituição Estatal Que até toma conta De Guiné-Bissau A nível nacional Que até mantém segurança A nível Total de Guiné-Bissau Tipo como Ministério do Interior Do senhor e da família Candé Bojan Candé Moça Candé Cana Candé Que Bocha Candé Sanji Fati Nesse momento Coitado Irá que situação Imediatamente Imediatamente Porque Sanji 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 Que alguém Que está Medir consequências Imediatamente Na fórum próprio Isoneração Isoneração Da Ana Candé Sai Ana Candé Também Ontem Terça-feira Dia 1 de Novembro Isonerado E leva a cruz Tudo 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 que está na sala Tudo bem E levado Tudo bem Agora Agora Um aviso Que me se dá A Sanji Fati Não dá o tempo Porque não se viu Com o Buna Seguim Buna Companhão Sanji Nós te chamam só um outro De A me te chamam sempre de General Ele te chamam sempre de Comandante Não dá o tempo A coisa ali General Na Cão de Cubucinta Não mandou editar Ora aqui está 18 horas Para dar o tempo de burro Que pousa A casa Para a boa De coisas de rito Não mandou uma lista De dentes muito próximos Do Bocha Candé Que desse filho Bojan Candé Que nesse preciso momento Está armado E tem armas E tem rádio comunicadores E tem todo o meio Até gás lacrimogênios E tem Que não foi em causa Boa direção Boa liderança Boa liderança Na Ministério do Interior General Sanji Fati Não mandou seus nomes Porque eles Porque eles estão Prova que não estão lá Para bater de ouvir É bater informar Bocha Candé Que Bojan Candé Se filho Que é o que está na facin Onde é que o não vai Que há aqui Boa pretensões Portanto Portanto General Às 8 horas Aliás na hora Que nunca passou Não mandou de venha Mas lá para 6 horas Por debaixo de ouvir Vou fazer Que é o que tem que fazer Vou analisar Vou trocar ideias Por nome de Dintes Que não mandou Inclusive Onde que Dintes E cá Comandante Fala comandante Água não beberai E está doente E está infetado Com HIV Ida E está doente E não utiliza sanita Do Ministério do Interior Fêmeas estão lá Do Ministério do Interior Cortes por Iten Alguém por Ilanha E que jovem Tive que aquilo No papel dela E para suspender-lhes Imediatamente Principalmente Esse que está doente Para se bem estar De saúde E para bem estar Aquilo tudo Não discriminau ela tudo Na mensagem Que não mandou Na boa Sabe General Por outro lado Ela tenta neutralizar Dentro De Ministério do Interior Para lembrar como Boche E foi ministro Durante quase Uma década Desde o Ministério do Interior E ainda estão lá Alguns tentáculos Que na BIN Tenta Projudicou Na boa liderança O Jornal de São Di Pátio Toma atenção Que é que na PAPEGO Porque o CBI Com a Midoca Não CBI Com a Midoca Não CBI Que é que será o papel dela Revista WhatsApp E convocada Boche Quando Tenta Vai para Agricultura Claro Mas Boche Que ainda tenta Bem mais implementar Sacanice Falcatruas Bandidascos Que se dintes E ainda tenta Leva dintes Incompetentes Para o Ministério Da Agricultura Mas para não lembrar Como é Na Agricultura Não tem Grandes Quadros Que tem Estão a fazer um bom trabalho A nível nacional Principalmente No que toca a floresta Não tem Eu Jovem Bremacubano Bremacubano Que Diretor Geraldo De Floresta Inha colega de Cuba Independentemente de Cuba Inha colega Inha irmão Inha camarada Inha amicíssimo E competentes Bremacubano Tem a capacidade Para se sentar Naquele lugar Que se senta Andadosco Como Diretor Geraldo De Floresta E conseguir Contir Cortes abusivas De não madeira Onde é que mesmo assim Ia abrir mais portas Para desbater a corte da madeira De uma forma controlada Que não vinha em benefício Do estado Do cofre do estado Da grande edição E do povo da Guiné Bremacubano Fazer-se tudo Notem eu lá Um grande engenheiro Que em tempos E foi bem ministro Quartos competentes Dez áreas Na agricultura E foi ex-ministro da agricultura em tempos Doutor Senhor engenheiro Rui Nenegata Notem eu a Malan Casamá E colegas também Em Cuba Não amigo Não irmão E muitos capacitados Que bocha candê Aos Manequi Púdula E estibicumã É de muitos idóneos E o engenheiro Viniense Solo agrícola Nesse parte A 2020 Ribadé Camarada Que na luta Que conseguiu implementar Um acordo de financiamento Que parceiros internacionais Tipo 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 BAD Tipo FIDA União Europeia Coemboa E existe um acordo de financiamento Para parte Dez organismos internacionais Não é repetir Uemoa BAD Boa D União Europeia E que FIDA Bocha candê Me citada Tudo esse financiamento Em detrimento De dintes Que ele acha Comar É privado De bandidas Na agricultura Portanto Limpa Senhor Camarada Presidente Da República Já que Presidente da República Sempre fala com isso Bem-estar Da Guiné-Bissau E do povo da Guiné Pai Que permite Bocha candê Fazer mil movimentações De quadros Que eu consegui lutar Que eu consegui tentar Implementar Ou implementar Eu próprio Financiamento Por parte de BAD De Boa D De FIDA De União Europeia Do Uemo Por aí fora Porque Bocha Que ele não vai Na pabada da negocia Bocha que se para mim Na pabada da Ministério da Agricultura E portanto É isso para não tomar atenção de Deus Porque a mim pensa Como a Ao invés de Presidente da República E zonorava Bocha Que é no Ministério da Agricultura Ele é bala Para a agricultura Ele vive se entendava Ele na casa Ele vive se entendava Bocha que é na casa La imagem de uma Então Ele vive se entendava E Atletico Ele vive? Ele vive se entendava Mais Ele vive se entendava A questão do A questão do Bd Obrigado.